Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar pra vocês aqui o uniforme que minha filha ganhou da escola. Demorou pra eles entregarem, né? Porque acho que já tem mais de dois anos que eles não entregam. E esse ano eles entregaram, nós estamos no mês de maio, né? E agora que ela recebeu o uniforme dela, vou mostrar pra vocês. Eu acho muito legal quando na cidade o prefeito se preocupa em dar o uniforme, porque a gente sabe que a criança gasta roupa todos os dias, né? Indo pra escola, consome muito roupa. Então, dando o uniforme é muito bom, porque vai economizar roupa. E também, gente, é bom pra identificação. A criança tá vindo pra escola, tá voltando pra casa, então ela tá identificada. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, gente, aqui, ó, é a calça da escola. Tem o embremo aqui, ó, da escola. O nome. É aí a calça, ó, segura aqui, Belly. A calça tem um bolso aqui, tem um bolso dos dois lados, então essa daqui é a calça. Atrás não tem bolso. Aqui é a blusa de frio, ó. A blusa de frio é assim. Aí, ela tá com a camiseta também na escola, ó. Essa é a regata. Deixa eu mostrar a Isabelle, né? Ela acabou de chegar na escola. Então, aqui, ó, é a camiseta regata. Essa aqui, gente, é a camisa, ó. Branca, azul e amarela. Bonita, né? Eu gosto. Aí, vem tudo assim, ó, nos saquinhos, ó. Deixa ela abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vem até pacote de meia, gente, olha. Aqui é o pacote de meia, que eu acho que vem com três... Ah, não, vem dois pacotes, ó. Não, não, só vem um. Então, aqui está, gente, ó, o pacote de meia. Eu acho que vem com três... Três pares de meia branca, ó. Tá escrito aqui, ó, PMB, Prefeitura Municipal de Bariri. Veio, eu acho que duas bermudas, ó. Essa aqui é a bermuda, essa outra. Duas bermudas. Veio essa blusa aqui, ó, de manga comprida também. Então, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês verem melhor, ó, que é as meias. Aqui é a camisa de frio, de manga comprida. Aqui, ó, são três camisetas, ó. Duas, três. E são duas bermudas, ó. E aqui é a blusa, a blusa de frio. A blusa de frio, eu acho ela bem fininha, né, tem que colocar com uma por baixo. E aqui está a calça. Desce daí, Luke. Aqui está a calça. Ah, e essa daqui é a regata, que ela estava com ela. Ó. Então, esse daqui, gente, o uniforme da escola, vem bastante coisa, né, gente? Bastante roupa. Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês, né, essa é a entrega dos uniformes aqui da cidade de Bariri, São Paulo. Então, eu queria só compartilhar com vocês, mostrar pra vocês ações boas. A gente tem que compartilhar, né, seja do seu município, seja do seu estado, seja do nosso Brasil, nós temos que mostrar aquilo que o nosso prefeito, nosso vereador está fazendo para nós, a população. Então, esse é o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!